Atenção Largada para o segundo páreo do programa Vai tomar na ponta pelo meio Chá das 5 Vai sacando cabeça e pescoço Avança Icefoot por dentro E lá por fora o Meia Duz e a Sun Chá das 5 tem cabeça Juntinho a ser com Icefoot avança Vem tentar a primeira colocação Emparelhados por dentro Icefoot Por fora Chá das 5 Icefoot sacou cabeça e pescoço Entraram pela grande curva Na terceira colocação Sun Em quarto Amorama Em quinto lá por fora o Lovely Dodone Em sexto Orson Em sétimo Britney Vai passando para sétimo Agora o competidor e o Burtander Em último comprometido Vão terminando a grande curva Por dentro Icefoot Por fora Chá das 5 Emparelhados por dentro Vai passando o Lovely Dodone Para terceiro Contorna a curva de chegada Entram pela reta final Bem na hora da verdade Do segundo páreo do programa Segue a briga Icefoot sacou cabeça e pescoço Sá das 5 em segundo Avançando o Lovely Dodone Vem tentar a segunda 400 do vencedor O Goulart foi para o recurso O Icefoot saiu tirando 2 e 3 Avança aqui por fora Amorama vem se juntar Na luta pela segunda colocação Juntamente com Orson A 300 do vencedor O Icefoot largou dali Tirou 3, 4, 5 e 6 A luta por enquanto é pela segunda Em frente às tribunas especiais O Icefoot tem 4, 5, 6 Aqui por fora Amorama Tomou a segunda Totalizador Firme e fácil na ponta Icefoot Cruzam a faixa final Icefoot Amorama Depois Chegou o Yubur Thunder Orson Lovely Dodone Comprometido Fechou a raia Competidor Meia dúzia Sun Foi este o resultado Do segundo páreo É a segunda vitória Em dois pares Para o Jockey Aguilar Icefoot Indicação Do André Cunha Né André? É isso aí Mari Marquei o Icefoot aí Mas vou te falar que Não esperava essa facilidade É isso aí